Oi pessoal, esse é um sabonete que eu fiz uma amostra, eu não vou mostrar o passo a passo porque foi um teste que eu fiz para ver se dava certo. É um sabonete onde a gente pode colocar foto ou figurinha a partir de uma base transparente, né? Você coloca um pouquinho de base na forma, coloca a figura e completa com base transparente ou da cor que você quiser, contanto que a primeira parte seja transparente, né? E aí coloquei umas pérolas, umas meias pérolas para ver se ficava bacana. Esse primeiro que eu fiz ficou muito bonito, muito bem feito, que foi uma experiência que é para lembrancinha de casamento de 15 anos, noivado. Dá para fazer como a gente quiser, né? Então vamos testar mais uma vez e eu vou colocar o passo a passo. Beijo e até o próximo vídeo!